Vamos lá. Craftings. Settings. Mouse, 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 mouse. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu troco? Ai, no B. Faca. No QA. Fazer build, ok. Tab. Coloquei o meu outro alfa. 3. Ok. Que está. A gente tem com 3. Já fiz, caralho? Não era para usar? Ok. Vamos lá. Ah, que nós já fiz, então. Um, dois. Tem 3. Ah, se calhar eu vou partir isto. Nós precisamos de círculos segredos para estabelecer um novo outpost. Nós precisamos de círculos segredos. Esse é o nosso HQ. Aproxamos para entregá-lo. Depois de círculos segredos, você pode acelerar um outpost kit da HQ. Nós precisamos de círculos segredos. Agora vamos capturar uma nova base. Ok. Vamos ver. Esse lugar é perfeito para uma nova base. Usa o outpost kit para capturar. Está sem balas. Vamos carregar. Vamos carregar por aqui. Vamos carregar. Volte aqui, precisamos de lutar! Entendem por isso, ok? Ah, ok, entendi. Ah, ok. Ah, ok, entendi. Ah, ok, entendi. Nosso outpost é agora bem defendido. Podemos continuar para destruir o inimigo. Antes do ataque, precisamos de preparar. Unlocar a Recipe de Fragas, Recipe e Craft Salon antes de cruzar a porta. É três, não é? Não tem coisas? Molotovs, não? Capsule, louco! Ih, com caralho! Capsule Lock! 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 Tremumble! Capsule Lock! Crumpule Lock! Tremble! Ah...trem-me mexer! Um? Tremble! E de volta... Odem de voltaところ, O que é isso? O que é isso? Eu vou construir essa merda agora É uma lenda do a morrer no tutorial. Descubra o bairro, destrua as portas e tudo dentro. Descubra o bairro, destrua as portas e tudo dentro. Descubra o bairro. 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 Descubra. Descubra o bairro. Configurando aqui a polha das armas. Obrigado. Como é que eu vou ver o cabelo se não está com chapéu? A barba ali toda foda. Não quero isto. A barba ali toda foda. Vamos lá ver o que é que se vai passar aqui. Vamos só espreitar. Eu gostava de trocar as teclas mas já. Vamos lá. Vamos lá ver o que é que é uma coisa. A barba ali toda foda. 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 Como é que é a skill point? É no caps lock. Eu queria... Pode ser. A barba ali toda foda. Eu estava sem balas mano. Ok. Está interessante isto até. Como é que eu faço... A barba ali toda foda. A barba ali toda foda. Ok. Eu não sei isso. Já sei se eu consigo upar. Se eu upar isto aqui. Como é que isto fica? A qualidade. Melhorou alguma coisa? Está assim um bocado meca a qualidade de isto. Está assim um bocadito para a merda, está. Está de um gajo. Está de um gajo. Está de um gajo. Caralho. Cabrão. Como é que eu ouvi? Caralho. Mas se tem que... Quanto tempo é isto? Não está percebendo. Tem que ir com alguém? Chupa, boi! Oh, o que aconteceu, meu rato? Meu rato! Documents para construir um novo outpost. Ok. Ah, a lanterna não é para ler. Já tinha a lanterna, deu? Ok. Queria que... Ai, não consigo craftar porque eu não tenho... Oh, 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 filha da porra! Ah, tem sniper já, o filho da porra! O cabrão já tem sniper. Ela está bom, viu? Tem um best chat. Pai, é um survival battle... É um survival battle royal. Uma cena assim misturada. Não percebi bem ainda. Só que eu quero experimentar o outro modo. Este modo é... Teus que craftar, teus que upar as armas. Teus a cena de upar skills. Só que um gajo não tem nada ainda. Está em beta também ainda. Craftar balas. Só que é... PVP. Até parece porreirinho. A ideia em si está porreira até. O gajo está ali sniper, o cabrão. O gajo está lá em cima. O gajo está ali sniper. Deixa eu ver. Caraca. E aí? O cabrão? O filho da puta... Cá puta levei! Filha da porra mano! Tô level 2 e ainda não consigo pegar nada. Eu tenho esta. É para os craftar né? Este aqui é o Q5. Ah é poção! Ok! Tem vida afinal. Ok! 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 Eu queria tocar as teclas! Foda! Não dá para trocar teclas! É foda! Mas se faço uma sniper... Arrebento com eles! Uou! Onde onde onde? Está onde? Está onde? Está ali em cima o cabrão! Que sacanagem! Uou! Sacanagem meu! Eu só não estou a perceber quando é que isto acaba, isto é só assim. Isto deve ser só para farmar level se calhar, eu acho que vou exit menu, porque o verdadeiro modo deste jogo é o outro. O verdadeiro acho que é play domination, não? Que é tipo pegar pontos, craftar, tipo defender a tua base e assim. Não sei, parece. Só que ah, estava a levar ali, os gays já tem snipers e o caralho, um gays é f***d assim. BS negro. Prima. Não deve ter a grande gente a jogar, não é? O gráfico é que já parece antiguinho os gráficos disto. Parece o One Down no caralho. Cancelou? Ah. Vamos para a França. Vamos para a França. Vamos para a França. E aí? Vamos para a França. Vamos para a França. Não, 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 não Não, não, não Eu tenho que dar, sim Boa Vila, salva Boa Vila, salva Este é o modo Este é o modo Eu entrei no fim É a entrada É a entrada final, tio Isso não pode ser Entrei no fim, bro Desenrola, bate E vai para o caralho Entrei no fim, bro Este é o verdadeiro modo Vamos lá ver como é que isso funciona Entrar no fim aqui é foda, né? Doze, segunda, treze Vejo que tem pouca gente para ver Se eu tenho esta porra Eu Nós somos quem? Os azuis Preciso de ter aqui Tem armas e o caralho esses gays Preciso de ferramenta Vou ter que criar martelada Oi, azul é da equipa dos outros? Mato, mato, cabrão É só azul, né? Ok Oh 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 Bora Bora, bora, bora Ah, filho da puta Toma, cabrão Olha Muito obrigado, amigo Como é que eu Me curo? Skill point, cabos louco Como é que eu me curo, caralho? Ah Ok, já percebi Oh Oh, mano, estava a experimentar o jogo, bro Como é que se marca deste jogo? Ah, ok, já percebi Um gays não sei Ok, não consigo tocar as teclas, não consigo tocar as teclas, mano Toma Thank you Ok, entendi Agora um, ok, pistola Bem jogado Como é que te salva? É Como é que te salva? Foda-se Foda-se Cabrão Estão de armas, tenho armas melhores que eu já Agora Agora preciso de... ok Tenho que craftar uma arma melhor Precisa de mais... o que é aquilo? Ah Precisa de mais... o que é aquilo? Não 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 Toma-te o gajo, cara COMO, cabrão? Onde é que tu ias? Onde é que tu ias? Sem balas! Ah, mano Sem balas, mano Aaaaaaah T инец Onde é que tu ias? Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano. Não sabia ser. Parecia da minha equipa, mano. Cabrão. Vamos lá. 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 Epa, o gajo está cheio de merdas O gajo está disponível, oferece ajuda, estamos transportando um kit de outpost Mas já está aqui um, caralho Ah, então vou ouvir, né? Onde é que eu vou ver? Onde é que eu marco? Aqui Ah, não consigo grafitar nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí é isso isso é um profissional feito e não sei qual era aumentar o backpack ainda sei não tenho nada para dar build não consigo build ainda não sei não sei não sei Ah, filho, deu um cu. Seu sacana. Que susto, meu. Eita porra! Temos sniper, galera. O que é que és? Temos sniper. Vão para cima das casinhas. Chupa! Já estava no chão, né? Fechar a porta. Temos sniper. Quero ir para cima de uma casa. Cabrão, estava aqui um filho da porra. Boa. Salva, maminha. Tenho quebrou. Ui, caralho. Desculpa. Ah! Fogo da semana. Fogo da semana. Esses gajos têm grandes armas. Isto é quando chegar de zero, é? Ah, ok. É capaz. Estão a ganhar. Isso. A partida é muito grande. Estou a ver. Não curto. Deixa-me sair. Não curto o facto de as partidas serem muitas. Mas também é porque tem poucos players, né? Suponho que seja isso. Como é que eu vou? Tenho que criar outro arma, né? Mas não consigo. Não curto o facto de as partidas. Vamos atacar. Os caras tem que ser eu a salvar estes caras, a salvar a minha time. Os caras tem que ser. 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 Como é que já tenho armas e não tenho armas? Não posso. Afinal tem. Afinal tem controles. Ok. 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 Bang. Ok. 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 Hummm... Dá-lhe? 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 Ih, capô, essa foi forte Na cabeça Ah, isto é por partida, ok Ok, 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 ok Ok, agora entendi, é por partida Ok, ok, next try, next try Ok, eu preciso de... Preciso, 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 preciso Ah, tenho que ver o loadout Acho que não tenho bem o loadout Desenrola, bate e vai para o caralhinho Alguém que está disponível ofereça ajuda, estamos transportando um kit de outpost Olá, olá Você é o que precisava... Feito aqui Ué! E tava ali um gajo de costas, mano. Ok. Como é que é, bicho? Squad é... Ah, squad líder em combate? Eu tenho pena... Ah, pois... Ah, só dá aqui, aqui, aqui. É uma merda de um jogo qualquer, mas é mais um para a coleção. É um tipo um survival, um battle royale, coisa. Tens que, tipo, controlar as zonas e tens que defender as zonas. Tens que craftar armas, tens que ocupar o level das merdas para teres mais merdas, para craftar. Tens que... É tipo uma coisa, uma mistela qualquer. Chupa! Ah, não morreu ainda! Mas que... Mas entrou aqui! Oh, enganei-me na tecla. Foda-se! O gajo das germadilhas. Estás vendo? Temos que segurar esta... Oh, foda-se. Vou enganar-me na merda da tecla. Isto aqui, estamos a controlar esta zona. É tipo aquela cena do Rainbow Six, mas é em Battle Royale ou o caralho, sei lá, não sei dizer. Tens que pôr as portas, tens que craftar, merdas. É uma merda qualquer. Foda-se, é no F, caralho. Eu atroquei este tecno e sou... Onde é que está o gajo? Tem aqui uma sniper, não tem? Não, não é. Quero outra arma, esta merda. Não, não é. Alguém aqui em cima, não? Não vejo ninguém, oh boi. Ué, acertou-lhe. Que a puta levou? O inimigo está encontrado. Não sei de onde. 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 O inimigo tem tomado o posto em F Não está aqui ninguém? Toma, boi! Como é que se coisa é isto agora? Não me lembra. Eu não tenho coisas, pois não? Tenho, eu não tinha um. Não tenho granadas, meu. Não tenho granadas nem merda. Foda-se, não tenho granadas para destruir esta merda. Esqueci-me das granadas, destas merdas, meu. Merda, meu, te joguei tão bem. Tenho que fazer granadas. Não tenho granadas. Pois... Que merda, meu. Fiz o mais difícil. Esqueci-me para destruir aquela merda, precisava de granadas. Esqueci-me com suas vidas. Isso era para craftar. Onde é que está a minha equipa? Está aqui um, está aqui outro, está aqui outro, estão todos perdidos. Nós temos aqui este. Outposts. Não posso criar Outposts. Pegar Outposts. Olha, capturamos. Olha, capturamos. Ok. O jogo até está engraçado. Graficamente está um bocado tipo... Atrasado no tempo. Isto parece um jogo de 2000 e... Isto parece um jogo de 2000. Demoré muito as partidas também. É uma cena que eu não gosto. Parece um pouco mais sério da mesma partida. Jesus, que balásio! Foda-se como é que o gajo não morre com um tiro daqueles. Como assim? E eu pensava que tinha pistolas. Mas não tinha pistola. Que eu ia trocar para pistola. É foda. Ah, eu tenho o microfone desligado. Eu ao bocado a falar para os gajos e tinha o microfone desligado. Não, é foda ai. Só agora é que reparei que tinha o microfone desligado. FIRE FIRE FIRE! FIRE FIRE! 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 É foda assim Também só tem sniper Queria por uma... Ui Como é que dou a respawn no gajer? Ah pois estou aqui Vou dar aqui a respawn outra vez Foda 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 Vou morrer Mas deixa eu me ajudar a respawn em outro sitio Tem que querer uma... Foda Estão indo para o posto, garoto. Ajuda-o a entrega-lo. Agora vais ver como é que você joga. É, é, é. Está quieto, Odin. Vou morrer aqui a lutear agora. Oh, filhos de uma política, bro. Arma de merda, também. Dá um tiro e não mata um gajo. Como é que é possível? Um Snipeista, como eu sou. Tenho que fazer outras armas. Estão a ver que esta não é. Onde, caralho? É ali! Toma na cabeça! Foda-o! Ai o caralho, me fodam isto. Onde, cara? Queira queira! Nosso travão B está está estruído. Nosso lançamento B está estruído. Proteger nosso lançamento C do ataque em敵ado. Nosso lançamento B está preso de pressão. A gente meteu uma granada no cu aos gaios O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como assim? Eu dou um tiro numa mata, mas um tiro mata o malão Foi mesmo na cabecinha Estamos a atrigar essa merda Vamos lá Filho da puta, meu Cheatados do caralho O que é isso? 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 HAHAHAHA TUUUUUUUUUUU Quem é que joga esta merda afinal? FALEM MAL DE MIM AGORA FALEM MAL DO PROPLAY TOOOOMA Ui corulho Ui com a lanterna não HAHAHAHA Tirei-lhe com a lanterna TOOOOMA Vai é da minha equipa HAHAHAHA 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 AI NÃO O micro até fica malouco Dos corners CHUUUUU Ai Jesus estou a jogar muito agora Ninguém me para já Ui HAHAHAHA Uma hora é uma partida Esquece lá isso Odin Estás a fazer Odin Estou farto desta merda Esta partida Estás a fazer Estás a fazer Estás a fazer Estás a fazer